Música Preocupada com a violência contra a mulher, a presidente da Comissão de Defesa da Mulher na Câmara Municipal, vereadora Tânia Bastos, tem defendido ações para combater esse tipo de crime. Vereadora, qual tem sido a atuação da comissão na Câmara Municipal? A Comissão Permanente de Defesa da Mulher na Câmara Municipal tem desenvolvido vários debates, audiências públicas. Nós temos também feito alguns posicionamentos dentro do plenário sobre a questão da violência contra a mulher e abordando outros assuntos, como também a saúde da mulher. Hoje a Câmara Municipal tem hoje nessa comissão um braço social, não só social, mas um braço onde a mulher tem vez e voz. Hoje nós temos uma participação maciça da população do Rio de Janeiro, de todas as cariocas e essa casa tem aberto as portas para que todo o trabalho da comissão venha a ser desenvolvido com bastante excelência. Vereadora, e quais são os principais temas que a Comissão da Mulher defende? Sim, nós temos hoje alguns projetos de leis e que se tornaram leis, na verdade. E como presidente da Comissão da Mulher, a gente tem dado parecer favorável em certos projetos que vão de encontro. Como, por exemplo, nós tivemos agora recentemente a participação de todos os vereadores na aprovação do projeto do DISC 180 ser divulgado em todas as instituições da rede pública. Isso é fundamental. O projeto DISC 180, que é um aplicativo que fica à disposição 24 horas da mulher, é fundamental para coibir a questão da violência contra a mulher. E também nós temos na questão da educação, que também considero fundamental, nós estamos com projetos que vão de encontro no problema da violência doméstica. E esse projeto, ele fala exclusivamente sobre isso. Na sala de aula, o aluno do 5º ao 9º ano, ele tem que estar desenvolvendo atividades sócio-educativas, atividades de debates, enfim, de fóruns. A própria escola oferece para o aluno todo esse trabalho didático para que a discussão da violência contra a mulher seja realizada dentro de sala de aula. Porque só através da educação é que nós vamos conseguir fazer com que as crianças e os adolescentes respeitem as mulheres. E a Comissão da Mulher tem também algumas conquistas importantes. Vereadora, o que esse conselho faz? Olha, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher foi um marco para todas nós, mulheres cariocas, é que a Câmara Municipal contribuiu bastante para que isso ocorresse. Nós fizemos aqui em tempo inédito essa votação. Em primeira e segunda discussão, exatamente no mesmo dia. E algumas atribuições que eu acho fundamentais para o trabalho do Conselho, na verdade, são alguns estudos que eles desenvolvem para buscar na mulher algumas questões que a gente precisa entender. Esses estudos são realizados através de várias reuniões que elas fazem. E, principalmente, quando há alguma violência contra a mulher, o Conselho faz os encaminhamentos para a rede da mulher. Existe uma rede que cuida e trata dessas questões. Então, nesse tempo que nós estamos aqui, há pouco tempo, na verdade, há um ano, que o Conselho foi votado na Câmara e desde janeiro ele funciona, é bom enfatizar que nós temos dentro desse Conselho a sociedade civil organizada e também o poder público. Então, os órgãos que funcionam dentro do Conselho são exatamente através dessas duas classes, sociedade civil e o poder público. E se alguém quiser saber mais sobre o Conselho e onde ele funciona, como é que faz? Nós temos uma sede da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, que fica ali na Pio 10. E ali mesmo também funcionam reuniões do Conselho e também os atendimentos. Vereadores, já que nós estamos falando sobre denúncias, existe algum telefone onde a mulher possa fazer qualquer tipo de denúncia? Sim, existe. Inclusive, a Comissão Permanente de Defesa da Mulher fez aqui nesta casa, junto com a ONU Mulheres e outras instituições, o lançamento do aplicativo 180 e também do DISC 180. Então, foi um sucesso para a gente e, além do mais, nós temos um projeto de lei, na verdade, hoje já foi uma lei sancionada pelo prefeito, onde o DISC 180 tem que ser divulgado em todas as repartições públicas. Isso é fundamental para que as mulheres, em qualquer lugar que ela esteja, ela tenha a visualização desse DISC denúncia. E em qualquer lugar ela pode fazer, ela pode ligar. E, complementando isso, também se tiver um celular, ela pode acessar um aplicativo, dentro do seu próprio celular, que é o aplicativo 180. Vereadora, e quais são os seus projetos para o futuro voltados para a questão da mulher? Então, hoje nós temos aí um embate, um problema muito sério, que é a questão do estupro. Nós temos uma estatística do IPEA, que é aproximadamente 11, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. É um dado muito significativo, infelizmente. Então, nós também percebemos, a própria comissão percebeu, que o problema que envolve também essa questão do estupro está muito direcionado às drogas. Então, em parceria com a própria Comissão Permanente de Defesa da Mulher, e também a própria Comissão Permanente de Prevenção às Drogas, nós realizamos, então, uma cartilhazinha, uma coisa bem simples, de fácil entendimento, onde eu, juntamente com a outra vereadora, que é a presidente da comissão, estaremos realizando essa distribuição desse folder, que, na verdade, por enquanto não é a cartilha, e depois, posteriormente, vamos fazer uma cartilha. Uma cartilha que tem aqui vários itens de como a mulher pode se prevenir, e também da forma que ela pode dizer não, categoricamente, literalmente, às drogas. Então, isso é fundamental, é um projeto que a comissão está realizando, e em parceria aqui com a Câmara Municipal, porque foi a Câmara quem elaborou o material para a gente. Então, assim, é fundamental nós conseguirmos chegar até essa jovem, até o jovem também, porque, na verdade, a gente sabe o quanto é necessário a propagação de uma campanha educativa como essa. Bom, e nós temos aqui, na verdade, é um folder, onde a tolerância é zero, aqui, as drogas e também a violência contra a mulher. E aqui atrás tem alguns itens que nós especificamos, e esses itens que nós estamos aqui destacando falam, um deles, que quando a pessoa, quando a mulher, o jovem, a jovem, ela beber alguma coisa, tiver nas suas mãos alguma bebida, que fique próximo a ela, porque é assim que acontece, muitas vezes, aquele problema do, a pessoa colocar um medicamento ou um pó, enfim, alguma substância dentro daquela bebida, e ela acaba ali não tendo mais consciência de nada que ela está fazendo, porque aquela bebida realmente é uma droga. Então, é importante a gente frisar isso. Então, são vários itens fáceis, mas que eu considero importantíssimo para essa prevenção. Vereadora, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço e quero aqui agradecer imensamente a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Transcrição e Legendas Pedro Negri